Música Salve, salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo? Se você não é no canal, seja bem-vindo, deixa seu like aí, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto Segue a nós no Instagram que vai estar na descrição e também vai estar aparecendo na tela Bora bater dois mil seguidores e é nóis rapaziada Tô aqui no Eurotrip 2, certo? Trazendo mais episódios da nossa série de vida real Tô aqui na ponta da serra rapaziada Parei que o caminhãozinho pra tá iniciando o vídeo, certo? Então partindo pra São Paulo agora por ser asa Pra tá descarregando esse refúgio, pode crer rapaziada Mano, você está vendo em alto, você não subiu na série e eu vou tão, mano Parei que só pra tá iniciando o vídeo pra vocês Fiz algumas alterações no truque aí, ó Vou ver se eu consigo aqui, ó Vem aqui no cantinho, vou mostrar pra vocês, ó Troquei o ar aí, ó rapaziada Troquei o famoso spotlight, né? Alguma coisa assim, acho que é assim que se chama Mas se não for assim, se eu for errado, peço perdão, mano Eu não manjo muito, tá ligado O da frente ainda tá originalzinho Mas aqui atrás eu coloquei um adesivão Um coloquei ali, ó Rápido ou verdura, São Paulo ou Belém De vez em quando eu vou lá pra Belém pra tá descarregando também E é isso, rapaziada E outro adesivo que eu coloquei também foi o último pronunciado Pode crer? Então vamos que vamos É... Tomei um pouquinho fofinho, ó Vamos ver se eu... Aqui só vai dar pra mostrar mais de noite, mano Mas já tá ficando de tarde já Eu mostro pra vocês também, mano Deixa eu ver Deixa eu passar aqui no cantinho, ó O caminhãozinho tá assim, rapaz Top, mano Aqui na frente tá pegando mó solzão e tá iluminando Pum, quebrada toda Bora entrar no bichão Vamos ligar, né? Tá dando seta pra sair Peço perdão pela travada Tá ligado aí, eu te... Ai, sim, vai Tá, eu jogo a primeira Se eu jogar a primeira não sai mesmo, não O cara deu entrar pra nós Salvar, aqui tá desbota a pressão no bichão, hein, rapaziada De novo no canal, seja bem-vindo, tá ligado? E, rapaziada, hoje, mano Chegando ansiado, vou andar em um É... Um Scania 143, rapaziada, H Mano, pensa no bichão lindo, mano Todo grafitado Mano, coisa mais bonita do mundo, rapaziada Vou tá andando nele aí Isso aqui é meio brincado porque Eu não tenho habilitação D, tá ligado? A categoria D Eu tenho a C, a C é pra truquezinho assim Mas, tá ligado? Mas é assim pra truque A viatura ali Tá embaçando os caras É... Vou andar tranquilão, né? Quem não deve não tem Mas voltando ao assunto Eu não tenho a categoria Na habilitação AD Só tenho a C Que é pra dirigir os truquezinho E é meio complicado, né, rapaziada Se o espiritual me parar O perdo caminhão do cara Mas, fé em Deus Vai conseguir andar aí nesse truquezinho E o subsista não vai parar não Não, pode crer, rapaziada Novo no canal Tá ligado? Ninguém manda Segue lá no Facebook também Na página do canal Pra sair dois vídeos por dia Certo, rapaziada? Um às 11h45 E o outro às 8h45 da noite Pode crer, rapaziada Então entra no canal Esses dois horários Que sempre vai ter vídeo novo aí pra vocês Pode crer Vou andar tranquilo aqui Porque os 16h20 aqui O bichão não Não arrega não Pra ninguém não Fim Porque nós vamos dar pra morrer Moendo, tá ligado? Tem que colocar um xenão Osão no bicho Logo menos eu vou colocar Falei que xenão Os bichão é baça muito Ah, então Pedagem Então nem Vou esticar muito Eu vou indicar aqui Atrás do caminhão Pedagem Oxe, mano Cadê o pedagem? Que achou Vamos tranquilão, né, rapaziada? Acabei perdendo meu pendrive, mano Tô sem pendrive, rapaziada Só um dia tá ali Mas eu tô sem pendrive E vou ter que arrumar outro, hein, mano Felizmente aí Por isso que nessa viagem Não vai ter música E outra coisa, mano Que eu vi vocês comentando aí Que Isso, o penário quer virar, né Mas Vou logo entrar nessa frente Muita coisa que eu vi vocês comentando É que Mano Esse painel aqui Não é original do 1620 É do Atron Isso eu já sabia já, rapaziada Mas o fogo mais moderno Vocês não acham bonito não, parceiro Eu gosto, tá ligado? O fogo mais moderno Papum Aqui do modelo E Também o volante Era do Atron Só que eu resolvi estar colocando O original aí Do 1620 Mano, vocês já perceberam Que eu falo muita coisa Daquele modelo Tá ligado Eu fico falando muito Essa palavra Daquele modelo Para com essa mania Que tá foda Fazer um aqui, mano Coloquei o volantão original Mas o painelzão Vou deixar, rapaziada O painelzão bonito Tem aqui uma mídiazinha ali no meio Acho que é no Wii que muda É no Wii, ó Ai, cara Fudeu E tá Eita Eita O painelzão Tô mutuou, hein, agora, hein Incerro Mutoou, mano O cara Tô mutuou ali agora Mas é no Wii que muda, ó Dá pra ver aí, ó Nível do óleo Dá pra ver um monte de coisa aí Certo? Então vamos aqui Vamos Estamos um pouquinho longe Mas tá ligado, né, rapaziada Chegando lá Não vai andar no C620 Lá só Botando pressão Pode crer Então vou ver se eu Na edição Qualquer uma música aí Pra vocês escutando Mas se falem Mano Quem vai Constar, tá ligado Acho que eu vou encostar o caminhão Rapaziada Que eu tenho a ideia Vou colocar logo a rádio, parça Vou colocar a rádiozinha aqui Pra vocês escutarem Não sei se eu Perigoso Deve tomar um processo Mas Saindo aqui, rapaziada Que difícil Coloquei a rádio aí, mano E vou ficar um pouquinho quieto Até que nós cheguem lá Pode crer É nóis E vou ficar um pouquinho quieto Puxa Como ela tava linda Por um tempo não passou Mesmo pra ela Mudou O corte do cabelo Mas as copinhas do sorriso Continuou o chame dela Foi aí que aconteceu Minha mão Minha mão Puxa No coração Esparou Quando com beijo Eu já vivo Me cumprimento Foi de rastão Mas valeu O louco se valeu Não sentiu O beijo Seu Foi de rastão E o beijo Seu Foi de rastão Mas valeu Foi no canto Da boca É o que é que é que eu era sei Só sei É o que é que eu era sei É o que é que eu era sei 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 É só aquele maristão O que era meu Beijando a boca Que era minha Foi aí que aconteceu Minha mão Pode eu não passar e dá para baixar um pouquinho rádio aí chegamos na grande São Paulo aí daqui de modelo a rádio Zinha tá tocando de fundo aí ó tá ligado chegando ainda de dia né posso falar que de dia meu Deus seu trabalho eu tenho ideia que vocês aqui eu nem percebi entendeu que vamos agora descarregar o bichão acho que nem vai dar para descarregar hoje só amanhã cedo mas bora trobar um ano do da Scania 146 eu quero dar uma voltinha no bichão tá ligado e se tiver dando uma travada peço perdão tá ligado mano um apê pesado as fitas mano mano que vão o negócio muito muito combustível aí tá trampando passar logo ele ali que na frente ele não vai se embolar Chegamos na famociada rapaziada na entrada do bichão acho que nem vai dar para descarregar hoje eu vou encostar o bichão o cara só vai chegar lá para meia-noite para estar descarregando ele então vou encostar de lado da carreta vou ver se o trombo humano lá da 143 pode querer aí rapaziada chama na Scaniazona 143H passar a Samana com esse nossa chama rapaziada será que tá bonito pode tá lindo demais rapaziada o rebote disse que não é dele porque o dele acabou zoando então ele pegou da empresa mesmo certo rapaziada agora eu vou tá eu vim até aqui para tá mostrando para vocês nessa garagem parceiro aqui para mostrar mostrar para vocês aqui o caminhão pode criar fazer o que é que tá bem movimentado aí eu vou ver se eu entrar dentro do CESA de novo para tá devolvendo o caminhão para ele certo rapaziada o caminhão é top mano só não curtir esse bagulho verde aqui rapaz falar para vocês são mais um pretão mesmo mas ele disse que o da horinha verde assim então sei lá mandar um bagulho meio que diferenciado né mas o caminhãozão tá aí bora entrar nele aqui deixa eu abrir a porta desligar esse mano é o interior mano é o interior desse caminhão rapaziada o caminhãozinho antigo mano luxo lembra não tô dirigindo aqui sem meditação parça ó olha aí quem vem ali já é e vai devagar olha eu vou cortar a frente esses caras cara não deixa de entrar não rapaz e rapaz vai deixar de entrar não louco vai passar logo e e aí É um tranquilão, né, Rafa? O caminhão não é nosso, mano? Bonito, hein, rapaziada? O caminhão ainda é de parabéns. Só o baguinho verde ali que tem que deixar um cromado ou um todo preto, mano. Pra ficar com... Pesado. Tem que andar desfilando com o bicho. Ali tem uns buracos. Aí o outro vídeo eu vou vir devagarzinho já, porque eu não quero usar o caminhão do dono não, né, Rafa? Eu vim lá por baixo. Tô botando por aqui agora. Agora aqui não vai acelerar, hein? Vou encostar, gente, você acha que meu caminhão já foi descarregado. Já outro dia já, rapaziada, tá ligado? Já outro dia. E... O caminhão foi descarregado mais ou menos às quatro horas da manhã, como os caras começaram a descarregar. E foi liberado quase agora, tá ligado? Agora umas duas horas da tarde. Fui liberado umas duas da tarde, só que eu já vou pegar o carregamento. Pra tá ir lá pra Ourinhos, tá ligado? Foi ir lá pra Ourinhos. E é nóis, rapaz. Só metendo macho lá no 16-20. Bichão guerreiro demais. É nóis. Eu te creio. Então que vamos chegar iniciados aí. Eu vou encerrar o vídeo aí, pro vídeo não ficar muito longo. Que esse vídeo tá longo, hein? Pra vocês, vai dar um trampo pra editar. E não tá muito aviso no canal. O canal agora deu uma caída, porque eu fiquei de uma semana sem postar vídeo. Querendo ou não, cai, né, mano? Cai não mesmo, a visualização. Já tava um pouquinho caído com essa parada minha aí. Acabou caindo de vez, mas não foi porque eu quis. Mesmo sair do canal, tá ligado? Que rolou algum imprevisto. Mas é isso, rapaziada. O bichão ia carregar fruta nesse... Posso chamar de baú, sei lá, mano. É... Você quer refrigerado, esse baú. Então, precisa dele pra carregar a fruta aí, né? E o ronco do bicho é gostoso, hein? Ó. Só acelerar da zona com ele, filho. Sem por hora, fácil. Deu certo logo em cima, logo. O caminhão tá do outro lado, mas eu vou deixar o dele desse lado aqui. Pode crer, rapaziada. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha as redes sociais e tamo junto, rapaz. Até o próximo vídeo.